Só você não vê, algo anuncia, só você não vê, faz algum tempo, decidi não lamentar. Neste dia de dúvidas, pássaros com minúsculas asas de acrílico sobrevoam o céu, da nova Babilônia, inimigo invisível. E eu destruí mil vezes, e se for preciso, o mundo perceberá. E despertar, resgatar nossa essência, o desejo, o ouro, consciência plena. E o poder do amor absoluto, mesmo separados, sempre estamos juntos. Ser o que há de novo, o que há de melhor em nós, mesmo em dias assim. Dias de solidão Dias de escuridão Dias de solidão Neste dia de dúvidas, pássaros com minúsculas asas de acrílico sobrevoam o céu, da nova Babilônia. Pássaros com minúsculas asas de acrílico sobrevoam o céu, da nova Babilônia, da nova Babilônia, da nova Babilônia, da nova Babilônia, da nova Babilônia. Pássaros com minúscula Dias de solidão Dias de escuridão Dias de solidão Dias de escuridão Dias de solidão Eu vim pra te escutar Às vezes é melhor calar Tem muitas coisas que não sei Você tantas vezes me salvou Eras e eras Ervas e ervas Depois de tantas travas São delas as ervas que curam Estou sentindo este amor Brotar do chão Estou sentindo este amor Brotar do chão De outras luas Quantas luas Eras e eras Eram as ervas e ervas Depois de tantas travas São delas as ervas que curam Estou sentindo este amor Brotando o chão Estou sentindo este amor Brotando o chão De outras luas Quantas luas Vem, me deixe saber te amar Pra valer Vem, me deixe saber te amar Ensina o que eu não sei O que eu não sei Estou sentindo este amor Brotando o chão Estou sentindo este amor Brotando o chão De outras luas Quantas luas Estou sentindo este amor De tudo que não acredito mais Qualquer coisa pode ser Do alto solitário calado Estou sentindo este cais Solto De tudo que não acredito mais Qualquer coisa pode ser Do alto solitário calado deste cais Tudo aquilo que é possível ver Escapa olhos nus Sem nó Nenhum aço Solto 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 Escapa nos fluxos Feito por Feito por espaço Solto 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 Escapa olhos nus Sem nó nem laço Solto, solto, solto Estava nos luz Feito pó no espaço Solto, solto, solto Solto, solto